O Audi S3 nunca teve uma vida propriamente fácil. Ele sempre viveu um pouco na sombra do seu irmão mais performante, o Audi RS3, ou até mesmo do seu primo mais afastado, o Volkswagen Golf R. No entanto, nesta atualização de meio ciclo, a marca alemã arrojou e ofereceu ao renovado Audi S3 ainda mais atributos, alguns deles emprestados diretamente do RS3, e que prometem tornar este modelo numa opção ainda mais séria para quem procura um automóvel desportivo para o dia-a-dia, com alta performance, mas sem demasiada excentricidade. Contamos tudo sobre o renovado Audi S3 em mais um ensaio do Stand Virtual. Por isso já sabem, fiquem desse lado para assistir. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com. O Número 1 em Carros O Audi S3 sempre foi uma referência dentro dos compactos desportivos. Sendo assumidamente um modelo de performance, sempre primou mais pela sensatez do que propriamente pelos números, mas nunca escondeu o seu propósito, ser rápido, independentemente da estrada, da pista ou das condições atmosféricas, muito graças ao sistema 4, sempre patente nestes modelos. Nesta atualização do Audi S3, a marca de Ingolstadt alterou muito pouco a estética e só os olhares mais atentos vão conseguir distinguir esta versão facelift daquela a que substitui. À frente, a nova grelha single frame hexagonal ganha maiores dimensões e mais preponderância e na traseira há um novo para-choques e difusor para sublinhar o caráter desportivo. E à semelhança do renovado Audi A3, também o S3 vem com 4 diferentes assinaturas digitais de luzes diurnas. No novo S3 encontramos também pela primeira vez esta pintura cinzento Daytona com acabamento matte, um opcional que assenta como uma luva a este modelo e que ajuda a enfatizar os pormenores inspirados no Audi 4 e no Lamborghini Countach que desde o início pautam esta geração. E se querem descobrir todas as semelhanças e diferenças entre o Audi S3 e os seus concorrentes diretos, visitem já o comparador de carros novos do stand virtual e fiquem a conhecer todos os detalhes de cada modelo e quem leva a melhor em cada um dos parâmetros. Seja qual for a variante escolhida, Sedan ou este Sportback, o S3 apresenta-se com um interior significativamente aperfeiçoado face à anterior versão. Ainda assim, as alterações são também elas subtis. Este renovado Audi S3 conta então com o novo design da alavanca da caixa de velocidades, também o novo design das saídas de ar, que ainda assim continuam a manter o formato hexagonal em honra ao número atómico do carbono e assumidamente inspirado nas que encontramos nos modelos da Lamborghini, mas agora encontramos também aplicações decorativas em alcantara que não estavam disponíveis, por exemplo, na versão anterior. Contamos também ainda neste renovado S3 com uma nova iluminação ambiente. Sendo esta uma versão S, encontramos também estes magníficos bancos desportivos em pele, com um desponto em diamante, neste caso vermelho, e nesta versão em particular também ajustáveis eletronicamente. Mas o interior do S3 está repleto de pormenores que merecem ser olhados e apreciados. Um deles, e que saltará imediatamente à vista de todos os passageiros, são os puxadores das portas, de uma espécie de fórmula invertida. Outro dos detalhes que merece também referência e que parece tão simples, mas nos dias de hoje é cada vez mais uma raridade, num tempo em que quase todos os construtores caminham para postos de condução cada vez mais digitalizados e com comandos espalhados por vários ecrãs cada vez maiores e menos práticos e mais indutores de distração, a Audi deixou o essencial como a climatização, os comandos do sistema de áudio entregues a botões físicos. E desenhou a interface digital recorrendo a grandes botões virtuais. Mas é mais intuitivo, mais prático e há menos potencial para distrações. Afinal de contas, são estes pequenos pormenores e detalhes que diferenciam as marcas premium de outras mais generalistas. O novo S3 chega também com vários serviços de conectividade e até uma loja de aplicações. De onde podemos descarregar algumas aplicações nativas para este sistema de multimédia, como por exemplo o Spotify. O equipamento de série inclui um ecrã tátil de 10,1 polegadas, juntamente com o áudio virtual cockpit, conectividade com os sistemas operativos iOS e Android e ainda um carregador por indução para o smartphone. Neste caso, esta unidade em particular do Audi S3 conta com mais de 28 mil euros em opcionais, o que lhe conferem uma etiqueta de preço mais exclusiva, mas que também tornam em particular este interior num sítio onde queremos passar muitas e muitas horas. A contribuir para isso encontramos, por exemplo, o magnífico sistema de som premium da Sonos, com 15 altifalantes e som 3D, o tchadilho panorâmico com forção de abertura ou o portão elétrico da bagageira elétrica que revela os 325 litros de volumetria disponíveis, que não sendo uma referência no segmento, são mais do que suficientes para as litros do quotidiano. É sobretudo ao volante que encontramos as principais diferenças neste renovado Audi S3 e que transformam totalmente este modelo, tornando-o num desportivo que eu diria que é quase perfeito para utilizar no dia-a-dia. E quem está habituado a conduzir um automóvel verdadeiramente desportivo no seu dia-a-dia, talvez, assim que se sente ao volante deste Audi S3, talvez possa achar ligeiramente mais elevado do que o habitual à altura deste banco e esta posição de condução no geral. No entanto, este é um pormenor que em nada retira a sensação de segurança e de controle ao curvar neste Audi S3. E tudo porque este modelo pediu agora, emprestado ao Audi RS3, o sistema de torque splitter. Ou em português, se preferirmos, algo como repartidor de binário, montado sob o eixo traseiro e que permite otimizar e variar a distribuição de binário entre cada uma das rodas deste eixo. E isto, claro, torna este S3 mais ágil e estável, melhorando e de que forma a sua capacidade em curva. A complementar a introdução do torque splitter para também melhorar a performance, o renovado S3 também mudou a afinação do câmbio dianteiro. E estreia também o novo modo de condução, o modo Dynamic Plus, fazendo assim no total 6 os modos de condução disponíveis no S3. Este modo Dynamic Plus desliga automaticamente a intervenção do controle de tração e também intensifica a tendência de sobreviragem do eixo traseiro, garantindo mais estabilidade, mas também, claro, mais diversão em curva. E é muito interessante a forma como o Audi S3 muda totalmente a sua dinâmica de condução neste modo Dynamic Plus face aos restantes modos de condução, garantindo-lhe aqui uma personalidade totalmente diferente com o simples premir de um botão e da forma como, de repente, passamos também a utilizar o acelerador para traçar a nossa trajetória em curva e não apenas o volante. Mas esta não foi a única alteração mecânica deste Audi S3. O bloco 2.0 também aumentou a sua potência em 23 cv, passando agora a debitar 333 cv de potência e 420 Nm de binário de força. Não são exatamente os 400 cv que encontramos no Audi RS3, mas a dieta de cerca de 50 kg deste S3 face ao seu irmão mais performante ajuda aqui a nivelar um bocadinho as performances. Graças a isto, o S3 consegue disparar até aos 100 km por hora em 4,7 segundos, menos uma décima de segundo do que fazia antes, e alcançar uma velocidade máxima de 250 km por hora limitada eletronicamente. O motor, além de mais potência, ganhou também uma afinação mais desportiva. Mesmo a uma velocidade constante, o turbo mantém sempre alguma carga, reduzindo assim o atraso típico destes motores na entrega de performance. Mas os engenheiros da Audi Performance foram ainda mais além, até ao ponto de fixar o ralenti do motor nas 1300 rotações por minuto no modo Dynamic Plus para melhorar ainda mais a resposta nos arranques. O sistema de travagem deste S3 foi também melhorado face à versão anterior, contando agora com discos de maior diâmetro e espessura, e à frente as pinças dianteiras passam agora também a contar com dois pistões. Em termos de performance, as alterações são altamente palpáveis, não sendo visíveis a olho nu, mas importa também reforçar e realçar que mesmo nos modos de condução mais estibilizados, o S3 continua a comportar-se como um Audi A3 mais potente, com tudo de bom que esta afirmação acarreta. Os consumos são ponderados para um automóvel de performance, que mais do que os valores da média, que neste caso se ficam pela casa dos 10 litros por cada 100 km, numa condução despreocupada, podem por vezes tornar-se inconvenientes pela frequência com que nos fazem visitar os postos de gasolina. A suspensão não é demasiado castigadora para o nosso corpo, e o som, nem mesmo com este opcional escape desportivo em titânio, com a assinatura à Karpovic, se torna demasiado invasivo. Ainda assim, no modo Dynamic Plus conseguimos perceber o quão essencial é este opcional neste automóvel desportivo, e justificar o seu preço de quase 5 mil euros. E por falar em preços, o Audi S3 começa nos 65.600 euros, valores que já incluem os mais de 20 mil euros em impostos que paga este automóvel no mercado nacional, e aos quais se podem adicionar vários outros milhares, graças a níveis de personalização praticamente sem limites. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado desta nossa análise ao renovado ao Audi S3, e como sempre temos encontro marcado no próximo vídeo do Stand Virtual. Deixa-te guiar por quem sabe.